Fala colorados do canal, bem vindos aqui a mais um vídeo e hoje eu retorno com todas as novas informações junto ao Internacional dessa manhã de quarta-feira, o Inter que joga hoje às 9h30 da noite contra o Juventude lá no Alfredo Giacone e agora eu vou te trazer as principais informações do dia de hoje do Internacional com todas as novas informações mas, antes de a gente começar esse vídeo, já deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações porque a gente vai falar sobre três assuntos primeiro, a escalação que o técnico Diego Gage deve mandar a campo contra o Juventude segundo a mente, sobre o Roberto, jogador que agora tem a possibilidade de sair apenas em julho do ano que vem e também vamos falar sobre dois jogadores que pertencem, um pertence ao Internacional e outro poderia virar alvo do Internacional para a próxima temporada e ele teria interesse até de uma volta e esses dois jogadores têm algo em comum, ambos os dois podem voltar para o Internacional na próxima temporada e esses vão ser todos os assuntos que eu vou falar no vídeo de hoje exatamente sobre o Internacional então, antes de começar esse vídeo, não te esquece também de te tornar membro do canal por apenas R$4,99 por mês tu recebe todas essas informações do Internacional dentro de um grupo de WhatsApp por apenas R$4,99, informações exclusivas antecipadas e também bastidores do Internacional além de concorrer a camisetas do Internacional todos os meses então agora bora começar esse vídeo que está recheado de informações sobre o nosso Colorado vamos começar primeiramente falando sobre o Diego Aguirre e a escalação que ele deve mandar a campo contra o Juventude primeiramente, deixando muito bem claro que o Internacional vai ter quatro jogadores para essa partida os dois laterais esquerdo e direito, o Moisés e também o Saravia o meio campista Patrick e também o goleiro Daniel são os quatro jogadores que devem ficar de fora e já são completamente baixos para o Internacional e já são até quatro jogadores titulares no Internacional que o Inter não vai ter para essa partida contra o Juventude além de tudo isso, algumas dúvidas no Internacional nessa escalação a primeira delas seria se o Tyson vai começar jogando ou vai começar no banco de reservas ou até se vai ser relacionado para essa partida porque ainda não saiu a lista de relacionados do Internacional para essa partida o Inter ainda não divulgou junto a sua assessoria de imprensos relacionados e para isso a gente vai ter que esperar até a hora do jogo para saber a escalação mas o certo é que o Tyson é uma dúvida principalmente porque saiu no segundo tempo no Grenal e principalmente porque saiu sentindo a coxa esquerda, ok? então fazendo uma provável escalação para esse jogo contra o Juve deve ter exatamente Marcelo Lomba no gol lateral direito acredito que deve ter Gabriel Mercado, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Paulo Vitor no meio de campo com Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso um pouco mais à frente ele é Nilson na esquerda eu acredito que deve ter Gustavo Maia ou Maurício e no meio Maurício Tyson Maurício deve jogar ou pela esquerda se não jogar o Gustavo Maia e se jogar o Tyson aí ele deve ser centralizado para a esquerda e aí fica uma dupla com Tyson e Maurício se o Tyson não jogar essa partida aí o Maurício vai para o meio e aí deve entrar outro jogador na esquerda e no centroavante deve jogar o Yuri Alberto esse deve ser a escalação que o Aguirre deve mandar a campo para esse jogo que é muito importante para o Internacional porque vários três pontos para conseguir chegar na Libertadores no próximo ano e também para rebaixar a filial do Grêmio e agora exatamente sobre o Roberto que vamos falar no momento desse vídeo todo mundo sabe que o Roberto vem recebendo muitas sondagens do futebol europeu nas últimas semanas foram noticiadas sondagens sobre Bayern de Munique Manchester City além de tudo Milan também que é um time muito forte Roma, Inter de Milão então vários clubes já fizeram propostas sobre o Yuri Alberto mas o que fica certo é que uma coisa que a gente já tem que saber e já sabe há bastante tempo na Europa existem duas janelas a janela de janeiro e a janela de julho a janela de janeiro é normalmente a janela de inverno e a de julho a janela de verão e normalmente todos os clubes do futebol europeu fazem contratações pesadas contratações de 30, 35, 40, 50 milhões de euros na janela de julho e a janela de janeiro é feita só para fazer alguns retoques e contratar alguns reforços muito pontuais para esse time muitos clubes nem contratam nessa janela e apenas vendem alguns jogadores e o que eu estou falando com isso? porque isso é muito importante para o internacional? como o Roberto vem sendo relatado que ele pode sair em janeiro existe uma possibilidade de ele ser vendido em janeiro para algum clube do futebol europeu mas ele apenas sair em julho que é exatamente o que o irmão fez bastante tempo com o Pepe, fez também com o Cebolinha com até antes deles dois com o próprio Pedro Rocha então o Inter pode tentar fazer isso vender o Iroberto em janeiro pegar o dinheiro em janeiro mas liberar apenas em juros e por que isso seria muito interessante? primeiramente, jogaria todo o campeonato gaúcho com o internacional jogaria toda a fase de grupos da Libertadores também com o internacional e até pegaria um comecinho da Copa do Brasil ali nas oitavas e também pegaria um pouquinho do campeonato brasileiro talvez umas três rodadas ali do campeonato brasileiro e aí o internacional para janeiro não precisaria ir atrás de dois ou três centroavantes para a próxima temporada e conseguiria guardar esses reforços para setembro então pode ser isso que o Inter tem que fazer vender o jogador em janeiro e liberar apenas em julho agora vamos falar sobre outras duas informações primeiro sobre o Nonato o Fluminense que jogou no dia de ontem contra o Grêmio o Nonato tem contrato acabando com o Fluminense de empréstimo ele tinha sido emprestado do Inter para o Fluminense até o final do ano e a tendência de momento é que o Fluminense não adquira os direitos econômicos do jogador e ele retorne para o Internacional na próxima temporada e o que pode acontecer daí? primeiramente, ele pode ter no próximo técnico do Internacional para tentar utilizar o Nonato ele ter uma composição para compor esse elenco do Internacional pode ser a primeira opção que pode ser feita ou, segundamente, ele ser reemprestado ou até vendido para outro clube do futebol brasileiro ou do futebol internacional mas o que fica quase certo é que realmente o Nonato vai voltar para o Internacional o Nonato não teve muitas chances nesse time do Fluminense até fez alguns bons jogos no Internacional mas nenhum jogo assim meu Deus, que caraca fez só alguns bons jogos pontuais mas não despontou no Fluminense e deve retornar para a próxima temporada e agora falando sobre o principal assunto desse vídeo eu acho que até por causa disso que tu clicou nesse vídeo vamos falar sobre o Luiz Adriano mas já deixa aqui aí o teu gostei e já te inscreve no canal também ok? então vamos falar sobre o Luiz Adriano jogador que ainda tem contrato com o Palmeiras até final de 2022 vale deixar muito bem claro a torcida do Palmeiras já tem uma insatisfação com o jogador até porque em semanas atrás ele discutiu com alguns torcedores e acabou pegando muito mal para a torcida e também para o Luiz Adriano tanto é que ainda a torcida ainda vai muitas vezes o Luiz Adriano nos seus jogos e hoje ele nem é titular do Palmeiras e nem é um reserva tão contestado e por causa disso ele pode deixar o Palmeiras na próxima temporada e pode deixar o Palmeiras até de uma forma facilitada e como surgiram algumas informações que ele pode querer retornar para Porto Alegre e o único clube que teria a capacidade de contratação desse jogador seria o Internacional e principalmente por o Inter ter o Tyson que já é amigo do jogador jogaram juntos no Shakhtar e principalmente para o Luiz Adriano ter feito todo aquele fuzuê no Palmeiras e Grêmio que resultou na invasão de alguns torcedores que queriam pegar o Luiz Adriano pode ser que ele tenha esse interesse e eu acredito que ele tenha interesse em retornar para o Internacional a única dúvida que fica é sobre seus salários o Inter quase fechou com o Luiz Adriano agora em setembro só que acabou não fechando por causa dos seus salários que estavam na casa dos 800 mil mensais que é um salário altíssimo hoje o único jogador que ganha esse salário no Internacional ou ganhava era o Paulo Guerreiro fora isso nenhum jogador do Inter o salário mais alto do Inter hoje é 650 mil que é o Tyson então ele teria que se adequar financeiramente no time do Internacional daqui a pouco ele se adequaria no plano do Tyson que ele também ganhava os próprios 650 mil e aí ele poderia se virar um alvo do Internacional para a próxima temporada mas é sim um jogador que a gente tem que ficar de ouro não só ele como o lateral direito William são os dois reforços que eu tenho como cotados para a próxima temporada do Internacional ok? então eu vou ficando com esse vídeo por aqui espero que tenham gostado deixa o seu gostei se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações eu vou ficando com esse vídeo por aqui espero que tenham gostado valeu, falou e fui!